Queres contar a história outra vez? Sim! É pera pa u puma É pera pa u puma pás Sobre como preparar o prato de bacalhau perfeito. E começa já hoje. Oh, Sônia, ainda bem que lá vai estar. Perfeito! E expliquemos como pode combater o sedentarismo. Estou. E agora estou a duvidar se ao sair da porta da sala estou em Portugal de repente. Não é preciso um desfibrejador, não? Não, não, não. Estamos todos juntos. Pai Abílio, o que é que quer dizer ao João? Que palavras é que gostaria de acrescentar mais sobre este filho? Como a mãe já falava de profissional. Mas o João há pouco referiu que vocês conhecem-se desde os 4 anos. Exatamente. E nestas circunstâncias torna tudo muito mais emotivo, acredito. Mas vai ser o lado profissional do João. Então, logo aí, vá. É a terceira parte da Praça da Alegria. E temos o grato prazer de vos anunciar que hoje o fiel amigo é o chefe Félio Loureiro. E, ao que te parece, trouxeste um peixe. E trouxe um peixe também que é o fiel amigo dos portugueses, que foi sempre para o bocalhão. Pois agora... Olá, Joana! A Joana tem grandes tradições e tem uma casa. Contam-se muitas histórias. Muitas? Muitas, muitas. Que havia lá um quarto. Sim! Ai, fantástico! Você não pode pegar as cartas? Salve! Mas temos que ir lá fazer reportagem. Temos que ir lá mandar um edifor. Pois é. Tu não vai dar. Mas se não vai dizer que não pode ir. Não, não. Só fez a absoluta. Vamos falar de gatina. Então, como é que se faz, Joana? Então, o chefe Félio está aqui para explicar. Não sei se... Autoriza-me que eu explique. Explique-me. De casa, aquilo fica agarrado ao fogão e ninguém o larga. Meu Deus! Até que queima a ponta dos dedos, é o quê? Lá de casa, para nós e para o chefe Félio também poderes ver, aproveitem o nosso Facebook... Não, sim, sim. A estrutura vai ser a mesma. Menos confinados, não é? Sim. Eu tenho muito receio. Acho que é isso que se coloco. Deu para fazer uma reflexão sobre a vossa vida? Aliás, isto assustou-nos a todos. Vamos saber que novidades são essas. Sim, tivemos tempo para isso lá também. Exatamente. Que novidades é que os anjos ainda nos reservam. Mas antes... Antes, temos que ir até ao mercado de Natal de Matosinhos, não é muito longe, onde está o nosso querido amigo Zé Manel. Olá, Zé Manel. Boa tarde, Zé. Ah, quem dizer quem é? Ah, quem é o quê? Ah, peraí, Fábio. Pronto. Só que o tema é natal. Mas não vou esperar a etapa, só perde a graça, não é? O tema é natalício. Então... Podemos começar por... Quem é que acreditou... A Té de Lexica não liga. Quem é que acreditou no Pai Natal até mais tarde? E escrevem, não dizem. Escrevem. Isso é difícil. Eu quero voltar a ser parte de ti.